Pois é, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa operação, por que deste trabalho no combate ao cigarro eletrônico. Nós estamos recebendo agora ao vivo aqui nos nossos estúdios o Matheus Piroli, que é o fiscal da Vigilância Sanitária, que você vem acompanhando ontem esse trabalho. Matheus, o porquê que vocês decidiram atacar agora realmente essa questão dos cigarros eletrônicos? Realmente é proibido e será uma constância a partir de agora? Bom dia, Matheus, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, obrigado pelo espaço. Sim, será uma constância, porque em abril deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária confirmou a proibição de comercialização, armazenamento, transporte, fabricação, importação e propaganda de cigarros eletrônicos no país. E nós, da Vigilância Sanitária Estadual, criamos um protocolo de ação de cinco passos, e nós estamos executando esse protocolo em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Nós estivemos aqui em Três Lagos há três meses atrás, mais ou menos, executando o primeiro, segundo e terceiro passo desse protocolo, de alertar a população, alertar os comerciantes da proibição e nocividade desses produtos. E agora nós estamos indo para os passos de operação, apreensão, autuação e multa desse comércio ilícito. Ontem, nessa operação que vocês realizaram, quantos estabelecimentos foram visitados e qual o valor da multa aplicada? É, nós visitamos cinco estabelecimentos, né, que são os cinco maiores denunciados, e nós logramos êxito em três estabelecimentos. A multa, ela pode chegar até 30 mil reais, né, além da apreensão do produto proibido. E tinha muitos produtos nesses locais que vocês foram, muitos cigarros eletrônicos? Sim, a gente encontrou, a gente encontrou bastante, né, nós encontramos mais de 200 cigarros eletrônicos. É para se dar uma ideia, em 2023, a Receita Federal apreendeu, no país inteiro, 1.300 cigarros eletrônicos, né, então ontem à noite aqui em Três Lagos nós encontramos 200, né, um número significativo num dia só. E esse produto proibido foi imediatamente recolhido e apreendido. E qual que é a alegação dos comerciantes para a venda desse produto? Olha, os comerciantes, eles sabem que o produto é proibido, né, e quando a gente chega eles prontamente cooperam com a fiscalização, por saberem que é proibido. E mesmo assim vendem. E mesmo assim vendem, vendem bastante, e a ideia é essa, a ideia é fechar o cerco para que fique cada vez mais difícil a comercialização desse produto, e também para que ele fique cada vez mais caro, né, em razão dessas operações, né, que essas operações, uma vez retirando esses produtos do mercado de forma cotidiana, corriqueira, pela lei da oferta e da procura, a tendência é que eles fiquem mais caros e menos acessíveis à população, principalmente ao público jovem, que é o que a gente mais tem preocupação hoje. Por que que é proibida a venda do cigarro eletrônico? A venda do cigarro eletrônico, ela é proibida no Brasil por uma série de fatores. E um dos principais fatores são os malefícios que ele pode causar à saúde, que são vários desses malefícios, né, então a gente tem desde problemas pulmonares, né, como a DPOC, doença pulmonar obstrutivo crônica, né, bronquite, enfisema, são doenças irreversíveis, e aí quando a gente fala que 70% do público consumidor de cigarro eletrônico são de jovens, né, e com risco de DPOC antes dos 30 anos é muito preocupante, né, porque é a força de trabalho futura do país que está sendo colocada em perigo. Então a gente também tem problemas à saúde como cardiovasculares, risco de AVC, risco de infarto, risco de derrame, a gente tem risco de câncer no trato respiratório, no pulmão, na bexiga, laringe, faringe, enfim. Então, por essas razões, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu proibir o cigarro eletrônico no país. E muitas pessoas acham que o cigarro eletrônico, ele faz menos mal do que o cigarro tradicional e não é isso, né? Exatamente. Os países que regulamentaram o uso do cigarro eletrônico hoje se arrependem de terem feito isso, né, e hoje estão tomando medidas cada vez mais restritivas, como é o caso da Inglaterra, Alemanha, Bélgica e Irlanda, que já proibiram os vapes na modalidade descartável e a mais consumida entre os jovens, né? E a gente tem visto, inclusive, aí noticiar as pessoas que contraíram doenças, tiveram problemas de saúde por conta dos cigarros eletrônicos, né? Exatamente. Pessoas perdendo parcialmente o pulmão, né? Por conta dos cigarros eletrônicos. E aí tem um outro problema também, Ana Cristina, que fundamenta a proibição, né? O Brasil, ele não é um país de... não é um país rico, né? Não é um país considerado de primeiro mundo. Nós somos considerados um país periférico, né? E é um país que não tem recursos suficientes pra custear o adoecimento da sua população. Diferentemente de países de primeiro mundo, que de início liberaram, que são países ricos, que conseguem arcar com o custo do adoecimento da sua população, em que as pessoas têm um nível de renda alta, que conseguem arcar com o custo do próprio adoecimento, o Brasil é um país considerado periférico, né? De renda média baixa e, portanto, o sistema de saúde público depende dos nossos recursos de impostos, né? E por ser um país de renda média baixa, o custeio é um problema, o custeio do serviço de saúde no Brasil, principalmente da alta complexidade da assistência especializada, né? Então, por não termos condições de arcarmos com o custo do nosso próprio adoecimento, por sermos um país periférico, existe essa opção de política pública de proibição total do cigarro eletrônico. E a gente vê, inclusive, muitas crianças jovens fumando, né? Utilizando o cigarro eletrônico, tem a questão dos sabores aí, e às vezes as crianças jovens acham que isso não faz mal. Faz muito mal, os pais precisam também ficar atentos aos seus filhos, né? Exatamente, o cigarro eletrônico, ele tem esse apelo muito forte ao público jovem, inclusive o formato dele é em formato de lapiseira, borracha, pendrive, caneta, pra quê? Pra que ele seja camuflável em relação aos pais, pra que os pais, né, passe despercebido dos pais. Fica ali no estojo, no material escolar da criança, do adolescente, né? Então, os pais têm que ficar atentos, sim, dar o exemplo em casa, e procurar saber o que está dentro do material escolar dos seus filhos. Oi, a Vigilância Sanitária, então, vai continuar com esse trabalho, você é da Vigilância Sanitária Estadual, mas tem uma parceria com as Vigilâncias dos Municípios, e isso vai ser uma constância, então, os estabelecimentos precisam ficar atentos a isso, a essa proibição, e quem tiver denúncias, que faça, né, na Vigilância Sanitária, pra que os fiscais possam ir lá fazer o recolhimento, né? É, correto, será uma constância, né, a gente tem um protocolo, a gente está executando esse protocolo, nós nos estruturamos a partir da manutenção da proibição, na comercialização de cigarros eletrônicos no país, e a tendência é que hajam operações no Estado inteiro, a partir de agora, e o telefone para a denúncia é o 136, né, Ouvidoria Nacional do SUS, Sistema Único de Saúde, 136, e também o 151, que é o telefone do PROCON estadual, são números fáceis de decorar, 136 e 151, a gente só pede pra que caracterize bem o local e a infração que está sendo cometida, no caso, venda de cigarros eletrônicos. Obrigada, Matheus, pela tua presença. Eu que agradeço. A gente conversou com o Matheus Pirolo, ele que é fiscal da Vigilância Sanitária Estadual, falando sobre esse trabalho, sobre essa operação que aconteceu ontem, e a proibição do cigarro eletrônico, gente, faz mal pra saúde, e principalmente pais, fiquem atentos aos seus filhos, verifique se os seus filhos não estão utilizando esse cigarro eletrônico, faz muito mal pra saúde. E aí